E olá gente, eu vou mostrar para todos vocês aqui o povoado de Rodagem, Rodagem aqui no município de Labão, essa localidade foi a localidade que eu nasci e vivi aqui até o ano de 2014, aqui foi fundado pelos meus avós paternos, Rodagem, então você vai ficar conhecendo aí as ruas aqui dessa localidade, então vem comigo. E olá gente, você está vendo aí, como eu falei aí é um povoado que foi fundado pelos meus avós paternos, foi Dona Antônia Gaspar e Seu Antônio Gaspar, inclusive aí tem a escola Antônia Gaspar e uma praça Antônio Gaspar, e você vai conhecer aí agora Rodagem. Estou chegando aqui na praça principal, que é a praça Antônio Gaspar, que era meu avô, e está aí uma caixa d'água, tem uma quadra aí também. Vamos aí na carona, aqui eu tenho, conheço todo mundo aqui dessa localidade, tenho vários primos, ainda tenho uma tia aqui, que é a irmã de meu pai, Dona Júlia, mora aí à esquerda, tenho vários amigos aqui nessa localidade, tem meu amigo Juraci, que eu encontrei com ele aqui, aqui agora, conversando com ele aí, tem meu amigo Pastor Antônio, é o pastor da Igreja Assembleia de Deus nessa localidade, foi meu pastor aí por vários anos, que eu mora aí, como eu falei com vocês, que eu nasci aqui, me criei aqui, saí daqui do ano de 2014, fui ali para a cidade de Labão, fica distante 25 km aqui da localidade, aqui de rodagem. melhorando aqui as imagens, está um pouco escura, aí à frente você já está vendo o posto de saúde dessa localidade, também tem uma creche, inclusive esse terreno aí era de meu pai, esse terreno à direita, terreno bem grande aí, e essa é a Rua Senhor do Bom Fim, aí atrás está a rodovia, ABA 432, essa localidade tem várias irrigações, pessoal, você viu os tratos aí, o pessoal planta cenoura, beterraba, e o pessoal também trabalha nos galpões, onde seleciona cenoura e beterraba, aqui todo mundo trabalha em uma localidade como essa, tem trabalho para todo mundo, aqui em nossa região, estou falando aqui desse povoado, mas em toda nossa região tem vários galpões, e todo mundo trabalha nesses galpões. Música Música Retornando aqui pelo outro lado daqui, na Praça Antônio Gaspar, É rodagem no município de Lapão, Música Agradeço aí a todos vocês que estão nos festigiando, você que se encontra aí, mesmo aí no estado de São Paulo, nós temos vários seguidores, meu muito obrigado e a você, temos também ali em Distrito Federal muitos seguidores em Goiás, Paraná, São Paulo, Música Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Música Várias cidades aí, Música Música Em todos os estados aqui do nosso Brasil, nós temos seguidores, em vários países aí também, você está contemplando mais uma localidade aqui, é o povoado de rodagem, a Igreja Assembleia de Deus aí à esquerda. Música É uma tarde de sábado aqui, Música Música E é isso aí gente, você que está nos assistindo aí, está gostando, vai deixando aquele like para nós, você que não é inscrito, se inscreva aí, ativando também o sininho das notificações para você receber de primeira mão quando postarmos vídeos, postamos vídeos constantemente, mostrando o sertão. Música Nós mostramos também várias cidades ali na nossa chapada de Amatina, e povoados, rios, cachoeiras, morros, Música É você procurar que você encontre aí em nosso canal, Música Música Fazemos essas imagens aqui com muito amor e carinho especialmente para você, Música Música É você contemplando aí o sertão da Bahia através de sua telinha, aí no conforto do seu lar, Música Essa rua não é pavimentada, mas já está pavimentando, Música A rua do campo aqui, Música É isso aí gente, aqui na nossa região tem muitas pessoas que morrem em outros estados, como eu falei esses estados, principalmente ali em São Paulo, então você está conhecendo aqui, você que não conhece o povoado de rodagem, Música Música Meu amigo Zé Carlos aí, que é de, ali de Salobro, mas mora em São Paulo, olha aí meu amigo, meu muito obrigado aí por você estar sempre nos acompanhando, agradeço de todo o coração, então gente até o próximo vídeo, fui! Música